É importante que a gente se treine de novo a coisa das histórias de sucesso, acumular histórias de sucesso. O que que tu já fazia bem, o que que tu tinha facilidade de fazer e que de repente tem uma probabilidade muito maior de dar certo agora. E aí ir retomando isso aos pouquinhos, da medida que for boa pra ti. É muito importante que faça uma avaliação interna antes de sair fazendo e de sair seguindo qualquer coisa, porque cada um tem o seu ritmo, tem o seu equipamento psíquico, tem a sua realidade financeira, social, econômica. É importante que após o momento que a pessoa passou por um colapso, ou que passou por uma perda, ou que passou por um desemprego, enfim, esse momento de reconstrução é um momento muito delicado. É importante tu definir qual é a sua base, quais são as coisas inegociáveis. Pra algumas pessoas, tudo bem trabalhar fim de semana. Pra algumas pessoas, nem que a vaca tuça, eu vou trabalhar fim de semana. Fiz alguns cursos de empreendedorismo no ano passado, fiz algumas mentorias, enfim, muitas me ajudaram, algumas me atrapalharam, mas isso também faz parte do processo. Faz parte da questão da incerteza, a gente vai errar e vai acertar, e faz parte. Num desses cursos que eu participei, um dos primeiros vídeos dizia que ser empreendedor é inadmissível ter um empreendedor que não trabalha fim de semana. Até ali, eu vinha trabalhando 20 horas por semana, e respeitando muito meus fins de semana, respeitando muito as noites, e pensando assim, fiz até aqui, não deu, não deu, beleza, vai ficar pra amanhã, tudo bem. Quando eu ouvi aquilo de uma pessoa que eu respeitava, e que eu achava, essa é uma pessoa que é referência pra mim, enfim, eu pensei, putz, eu vou ter que trabalhar fim de semana. E ali eu comecei a entrar num ritmo que eu quase burnoutei de novo, mas chegou, assim, ó, raspundinho. Saí de férias uma semana, quando eu voltei, eu fiquei duas semanas na cama, que eu quase não conseguia reagir, assim. E eu entendo que isso foi porque eu me espelhei e eu segui os conselhos de uma pessoa que, na melhor das intenções, tava querendo dizer que algo garantia, que existia uma garantia. Se tu fizer isso aqui, a garantia é essa. Só que isso não é verdade. E nos dá uma sensação ilusória, passageira, de que se a gente escuta, se a gente lê um livro, se a gente escuta alguém dizendo se tu fizer isso, o resultado vai ser esse, e ponto, isso nos nutre, nos dá aquele quentinho, assim, de ah, se eu fizer assim, não vai dar certo. Mas a vida é muito caótica, e não vai rolar assim, entendeu?